A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio Olá Hoje é especial a Leixo FM, revista do ano Por isso temos os dois comentadores ajudantes Busti e Renato Alexandre Eu interrompi as minhas férias para vir, ahn? Sou um bom ajudante Muito aplicado, sim senhor Férias aonde? Em casa dos meus pais Sou uma pessoa que dá muito valor à família Não perguntam aquelas coisas chatas de velho O Natal foi bom, muitas prendinhas Eu por acaso ia perguntar Então não perguntes O Natal só é bom para os garotos Pela quantidade de comer Por falar nisso, o que é que vocês comeram no dia de Natal? Claro que foi bacalhau Claro porquê? Eu comi cabrito Isso não está aí bem Ficou uma pessoa a arrotar na cama Está a falar do dia de Natal, burro Não é na consoada? Ah Comi na mesma bacalhau Aquilo que é tudo misturado Roupa velha? Isso, roupa velha E tu? Piru E ah, bem bom Devia haver um mapa Com o que se comesse em cada terra Imagina um gajo que não gosta de polvo Vai casar com uma gaja do norte? Pimba Por uma cena de Natal Pois tem que comer Com o sogro olhar Ai não, não Ah, fogo Imagina a cena O gajo arranjar desculpas para não ir Tem cá umas hipóteses? Até parece que não é a gaja que manda sempre nas relações Por acaso até discordo Ainda vivemos numa sociedade patriarcal Falem que os homens têm muito mais poder que as mulheres Cura-te Alguma vez não são as mulheres que mandam? Com chantagem emocionais e passiva agressividade? Casa-te um dia e vê Bem, e os melhores e piores do ano? Não era para virmos falar disso? Ainda dá tempo Eu estava a gostar tanto de falar sobre o Natal Dá tempo, dá Se formos diretos ao assunto Então vá Rápido Busto Melhor e pior do ano Melhor do ano Recuperação económica Pior do ano Fogos Segundo melhor e segundo pior do ano Rápido, anda Hã? Segundo melhor António Guterres não nu Segundo pior Talvez a seca Ok Terceiro melhor e terceiro pior Rápido, rápido Terceiro melhor e terceiro pior? Epá, Bruno Isto é que é direto ao assunto Pronto, desiste Renato, isto tudo é o melhor e pior do ano Melhor do ano é Cristiano Ronaldo Má do Centeno E Portugal ganharam os prémios de turismo Pior do ano foi Raríssimas E Ayurde Tudo coisas que aconteceram agora no final do ano Sim, senhores Tens uma memória de uma estrela do mar, tu? Hã? Nada, nada Então e tu? Melhores e piores do ano? Pior do ano Turistas andam devagar à minha frente Melhor do ano Aleixo FM É Bruno Aleixo Para falar no rádio Tens uma memória de uma estrela do ano Tens uma memória de uma estrela do ano